O novo relatório de monitoramento, além do descumprimento dos prazos estabelecidos para a marcação de consultas, exames e cirurgias, considera também os itens relacionados à negativa de cobertura, como o rol de procedimentos, o período de carência, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para os procedimentos. De dezembro de 2012 a março deste ano, foram recebidas 3.348 reclamações sobre garantia de atendimento, envolvendo 509 operadoras de planos de saúde. Desses, 480 são operadoras médico-hospitalares e 29 estão voltadas à assistência exclusivamente odontológicas. O relatório foi apresentado nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. De acordo com o ministro, é mais um esforço do Ministério e da ANS para que os planos de saúde atendam de forma adequada aos usuários. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha,